Fala galera, beleza? Trago pra vocês hoje mais um unboxing aqui no canal, dessa vez a DLC dos Calandas Imaginators, Lots Imaginites Mines, Minas de Imaginites Perdidas, algo assim, então bora fazer o unboxing. Bom pessoal, aqui está o Sensei Robo, ele é um arqueiro de tecnologia, no início eu achei ele bem estranho, mas aí eu percebi que ele é sim, é o Robo, na verdade, e aí o nome Robo, mas ele é bem bonito, eu já peguei ele até na V14 na minha conta, usando a caixa no portal, sem abrir, sem o unboxing né, mas aqui está a posição dele normal, a posição dele é assim, mas ele é bem interessante né, bacana, bora lá, eu ainda não fiz o DLC, então vou gravar daqui a pouco, vem um cristal de magia, né, de criação, e mais um daqueles baúzinhos que vem 80 itens de criação, desbloqueei 80 itens no jogo, sem nenhum, não dá muita novidade assim, mas beleza galera, por enquanto é isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, vou fazer a gravação da DLC, da Ilhas de Imaginites Perdidas, e trago pro canal em breve. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, isso ajuda bastante, um forte abraço a todos e até mais, fui! Tchau! 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 Tchau!